Música As inscrições para o programa Universidade para Todos foram prorrogadas até esta quinta-feira. O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior. Neste segundo semestre serão oferecidas cerca de 90 mil bolsas, sendo 55 mil integrais. Para se inscrever, o candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio e ter tirado no mínimo 450 pontos. As inscrições podem ser feitas online e também na internet o candidato vai poder consultar o nome das instituições, participantes e também o número de vagas. O resultado vai sair no próximo domingo com os nomes dos candidatos que vão receber as bolsas. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto